Olá meus amigos de todo o Brasil, olá meus amigos do Nordeste, olá meus amigos que me acompanham de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Estamos aqui em casa diferente, eu acho que você que acompanha o Familycast já deve ter reparado que não estamos no nosso estúdio padrão. Então, hoje, gentilmente, a P9 Comunicação nos cedeu esse estúdio maravilhoso para que eu pudesse bater um papo, e um papo reto e direto com uma personalidade, podemos dizer assim, pois a sabedoria, a eloquência, o trato que ele tem com a Palavra de Deus e também o desenvolvimento intelectual dele nos chama a atenção, e nós vamos bater esse papo muito gostoso e daqui a pouco eu vou apresentar esse nosso convidado. Você sabe que o Familycast tem um objetivo. O objetivo do Familycast é mostrar para você que é possível sim, mesmo em meio a esse cenário de famílias desvirtuadas, é possível ter um norte, é possível bater o pé, como aconteceu com Abigail, e guardar princípios e valores para que Deus possa ser senhor da sua casa. O Familycast é um programa da família brasileira, o Familycast é um programa da família nordestina, o Familycast é um programa da família da graça, portanto, estamos no ar com o meu, com o seu, com o nosso Familycast. Gente, sem mais delongas, hoje eu estou aqui com Tassos Licurgo, o currículo dele é extenso, e eu vou deixar até ele falar sobre o currículo dele, pois ele é professor na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e antes que eu me esqueça, os estúdios da P9 Comunicação, eles estão aqui na capital do Rio Grande do Norte, e graças a Deus que esse estúdio tem sido não só apenas para promover a comunicação ou podcasts, mas sim para louvar e exaltar o nome do Senhor. Tassos, seja bem-vindo ao Familycast. Muito obrigado, pastor, agradeço também pela generosidade de suas palavras, agradeço imensamente, uma grande alegria fazer parte desse projeto. Tassos, que bom que aceitou o meu convite, temos um amigo em comum, e esse amigo em comum falava muito de você, e eu senti no meu coração que a gente deveria bater esse papo, e a área que você atua é uma área muito importante, para que o cristão amadureça e tenha raízes profundas, e não seja enganado por qualquer vento de doutrina, e eu quero aprofundar alguns assuntos importantes com você. Mas me diga, e diga para quem está em casa, qual é a sua área de atuação, quantas são as suas formações, graduações, fale conosco. Sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou pastor da Igreja Defesa da Fé, aqui em Natal, e tenho aí uma formação acadêmica que eu segui para exercer a função de professor da universidade. Vamos lá com essa formação acadêmica. Fiz pós-doutorado em apologética cristã na Aurora Roberts University, fiz pós-doutorado em sociologia jurídica na UFPB, doutorado na área de matemática, lógica, mestrado em filosofia analítica na Sussex University, fiz algumas graduações aí, filosofia, fiz direito, sou advogado também, e na área de teologia lá nos Estados Unidos também. Que legal. Bom, o currículo é extenso, como você viu, e o mais importante desse currículo não é apenas um currículo a ser mostrado, mas sim o dia a dia na prática e a gente vai entender um pouquinho mais. Mas vamos para a pergunta de milhões. Por que Tarsus Licurgo? De onde veio? É o nome... Minha família aqui do Nordeste, né? No Nordeste, no sertão do Rio Grande do Norte, mas o nome Tarsus é um nome interessante, é a forma contraída aí de Anastasius, que em grego é ressurreição. Então é um nome interessante, Licurgo é o nome da minha família, meu avô, meu pai. É de origem italiana? As pessoas perguntam, né? E eu sempre digo assim, minha origem é indígena aqui do sertão do Rio Grande do Norte, do Nordeste... Da região seca. É, da região seca, né? Do sertão, cujo nome tem uma etimologia bastante interessante, tem até uma disputa sobre isso, mas eu tenho a impressão que é uma... Vem de desertão, desertão, né? O grande deserto aí. Legal. Para quem não conhece o interior do Rio Grande do Norte, o sertão do Rio Grande do Norte, é uma região seca, mas uma região extremamente amável. Eu costumo explicar que quem nasce no sertão realmente aprende a viver de verdade. É. Pé no chão, eu quando era pastor aqui em Natal, eu ia muito para as bandas de Pau dos Ferros, Apodi, nós pregávamos muito lá, e todas as vezes que íamos no interior, sempre alguém matava uma galinha. Eu costumo explicar que, para quem não entende esse termo, matar uma galinha é sinônimo de que essa pessoa gosta muito de você, e quando ela mata uma galinha para você, para você comer com ela, é porque você é uma pessoa muito especial e tem um lugar no coração dela. Então, acredito que o senhor já comeu muita galinha de capoeira. É, galinha de capoeira, galinha caipira, como se chama por aqui. Pense. E de fato, uma coisa que o senhor falou muito relevante é que há sim um modo de ser um pouco diferente entre os povos do litoral e os povos do interior, né? É, o sertanejo. É, o sertanejo, né? O sertanejo, inclusive, decorre de uma tribo ali chamada Cariri, né? Cariri, que é um nome que quer dizer silencioso, taciturno, mas é um povo assim, mas que quando você faz amizade é um povo muito receptivo, muito hospitaleiro. Então, essa história da galinha é uma... o pessoal que está assistindo pode vir e comprovar, né? Pode comprovar, porque é certo. Se você chega no interior e alguém mata uma galinha para você, você encontra um lugar no coração daquele sertanejo. E se não comer a galinha, se não comer o que o sertanejo oferecer, é uma grande... Desfeita. Desfeita. Não pode falar que está de dieta, não adianta esse negócio de vegano. Não, não tem isso não. Não tem isso não. Então, quando vier para o interior do Nordeste, saiba de uma coisa. Tem que comer galinha, pezinho no chão e ainda comer com a mão. Essa é a forma típica de se comer. Tassos, bacana. Eu acho que tem muito pano para a manga a nossa conversa. Você que me acompanha pelo Family Cast sabe que cada episódio do Family Cast é uma história nova. Geralmente, algumas pessoas contam testemunhos de vida e esses testemunhos de vida estão impactando milhares e milhares de pessoas. Se você me acompanha pela nossa TV, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube Family Cast com TH e também de seguir as nossas redes sociais que aparecem abaixo. Aproveite o ensejo e siga também PR Vanderlei Duarte, Instagram, YouTube e TikTok. Juntando essas três redes, são mais de um milhão e cem pessoas, seguindo e acompanhando cotidianamente a palavra de Deus sendo pregada como no tempo dos apóstolos. Tassos, vamos lá. Bem cedo começou essa disposição que eu acho algo fantástico. De correr atrás de seus objetivos e estudar. De se aprofundar intelectualmente. Como é que começou, de onde veio, quem te deu o primeiro empurrão ou isso veio de você mesmo? Sempre tive uma curiosidade muito grande sobre as coisas ao nosso redor, né? Sobre o universo, o mundo, o homem, o ser humano, tudo isso. E me dava muito prazer intelectual estudar essas coisas. Agora eu não era cristão, era ateu. Não tinha a vida, não tinha um sentido, não tinha um propósito. Como que você se descobriu ateu e com qual idade? Como é que você falou? Pronto, eu não acredito nesse Deus que eles tanto pregam. Existem dois tipos de ateu. Existem os ateus por questão moral, existem os ateus por questão intelectual. Aqueles ateus por questões de moralidade são aqueles que têm raiva do crente. Eu não era assim. Então aquele ateu por questão moral é aquele que mesmo que você apresente os argumentos, ele não se converte, ele não quer seguir o cristianismo. Ele quer seguir uma visão de mundo que dê vazão aos desmandos que ele quer levar na vida. Esse é o ateu por questão moral. Eu era ateu por questão intelectual. Eu não tinha raiva de crente, mas eu achava que a visão de mundo, a cosmovisão cristã não era a que mais bem explicava a realidade. E eu ia, frequentava, me estudei num colégio bem tradicional de freiras. Pessoas muito boas, gostava de todas elas. Mas as perguntas mais complexas que tinha para as freiras não eram se freira... Tinha um momento lá que as freiras se reuniam lá, e a pergunta mais complexa é se freira usava sutiã, não usava. Essas perguntas assim. Então questões sobre o Big Bang, a existência, a origem, o destino. Nós não éramos ensinados ou instruídos a estabelecer respostas para essas questões profundas da vida. E isso me afastou do cristianismo e me levou para o ateísmo. Então por isso que eu, na minha infância, até adolescência e até fase adulta, jovem, eu achava que o ateísmo era, sim, a visão de mundo mais plausível que existia. O que foi absolutamente transformado quando eu tive acesso à literatura cristã. Um dos seus vídeos, bem explicados na sua rede social, falando sobre o pote e as bolas de gudes coloridas. Ele fala sobre a desorganização que chega num ponto que você não consegue mais, por mais que você mexa, a desorganização está total. Tem muito a ver com essa questão do ateu sobre a moralidade. É aquele que quer viver do jeito que ele quer viver, da forma que ele acha melhor, e portanto ele não quer se render ao cristianismo. Tem algo a ver? Isso. Tem muitos dos ateus que de fato não querem assumir uma visão de mundo que a qual ele tende prestar contas. Se você se convence que o cristianismo é a visão de mundo mais plausível do ponto de vista intelectual, isso lhe coloca numa posição de, no final, prestar contas de sua vida. Então os ateus que são ateus por questões morais não querem essa consequência do cristianismo e eles adotam uma visão de mundo e adotam essa visão não por questão intelectual. Os ateus por questão moral adotam essa visão de mundo do ateísmo porque no ateísmo tudo é possível. Dostoiévski, nos irmãos Karamazov, já diz que se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há um Deus, tanto faz você ajudar uma criança ou torturá-la. Não há padrão objetivo de moralidade para dizer o que é certo e o que é errado. Então na visão de mundo do ateísmo tudo é possível. O meu caso é porque eu achava que era um ateísmo de índole intelectual. Eu achava que não havia, na visão de mundo do cristianismo, respostas para as questões do mundo. Mas isso depois eu vi o contrário. Eu cheguei à conclusão depois, quando eu me aprofundei, que não é o contrário. O cristianismo é a visão de mundo que oferece respostas para as questões profundas do mundo. Questões de origem, questões de moralidade, questões de destino. O cristianismo é, de fato, a visão de mundo mais plausível que existe. Vamos lá. Hoje o senhor leciona numa universidade federal. Nós sabemos que há alguns anos no Brasil, a universidade federal tem sido usada por alguns movimentos como cabide de doutrinação para a pregação do ateísmo e da imoralidade. Um dos cursos que o senhor leciona é o curso de artes. E eu, como formado em comunicação, já passei por disciplinas de artes. E os professores de algumas disciplinas de artes que eu já tive, eles incentivavam abertamente e pregavam contra o cristianismo e incentivavam, eles defendiam piamente que Deus não existia. Você se depara com muitos problemas e muitos embates na universidade ou você já chegou num ponto que eles te respeitam e sabem a sua opinião? Eu digo tanto de professores, colegas e de alunos que vão para a sua sala de aula acompanhar a sua matéria. O primeiro ponto que eu deixo claro nesses ambientes é que só há, de fato, diversidade, pluralidade no ambiente cristão. Então, a única possibilidade que nós temos de, de fato, ter uma visão de mundo diferente é no ambiente cristão. Então, o que nós buscamos lá é a diversidade, é a pluralidade, é a dialética de ideias. Ou as pessoas querem que só haja uma só visão específica na universidade. A pior coisa que tem na universidade é você sair para um grupo de pessoas que defende a diversidade e quando você olha para aquele grupo de pessoas é uma diversidade da mesma coisa. São todos iguais, todos pensam da mesma forma, todos se vestem da mesma forma, a cor do cabelo de todo mundo é igual. Então, o que eu quero dizer é que ter alguém que está propondo algo diferente é a favor da defesa da diversidade. E, de fato, eu reitero, somente em países de matriz cristã é que nós temos, de fato, diversidade. Por exemplo, aquela parada LGBT, parada gay. Só existe parada gay em países de matriz cristã. Em qualquer uma outra isso não é possível. Vai fazer parada gay em países de matriz ateísta. Eu não digo nem muçulmana. Vai fazer ateísta. Eu ia falar do Catar agora, né? É, nem muçulmana que claramente não se pode, mas vai fazer, ele não quer o ateísmo? Vai fazer isso em países de matriz ateísta. Como, por exemplo, China, Rússia, Coreia do Norte. A Rússia agora está ainda mais forte contra o movimento homossexual. Então, o que eu deixo claro é isso. Como é que os alunos podem melhorar, podem se aprimorar, podem crescer se não for diante da oposição das ideias. Aliás, uma das causas principais de nós termos um analfabetismo funcional gritante nas universidades hoje é a falta de confronto de ideias, de dialética, de opiniões. As pessoas são induzidas, direcionadas a um só modo de pensar e isso emburrece o estudante. Por isso que o estudante brasileiro é intelectualmente sofrível. Imagino. E os seus amigos, os amigos que são os professores que estão na universidade e observam esse seu posicionamento correto e veemente dentro de uma posição coerente. Então, tem aqueles burburinhos, ao decorrer da sua trajetória dentro da federal, o senhor não ouviu? Poxa, só esse cara pensa que sabe, só ele que entende? Ou nunca aconteceu isso contigo? Acontece muita perseguição no ambiente público, principalmente quando eu estava no governo. Eu fui diretor nacional do IFAM e lá você tinha a Folha de São Paulo, o Estadão, todos esses jornais, quando iriam falar sobre qualquer coisa, diziam o pastor Passos Licugo, com uma clara manifestação de preconceito religioso. Isso faz parte. Agora sim, eu fico até constrangido em dizer que eu sofro algum tipo de perseguição num país como o nosso. Nós temos aí, só no século XX, mais cristãos morreram em razão de sua fé do que nos XIX e outros séculos somados. Então, o que existe no Brasil é um bocado de cristão frouxo, com as pernas cambaleantes, que não sabem se posicionar e tem medo de qualquer coisinha que aconteça. Então, tudo que acontece não me infere em nada. Meu couro é grosso, eu estou acostumado a tudo isso. Então, mesmo com Folha de São Paulo, todos esses jornais, quando eu fui nomeado, na minha nomeação, convocaram o ministro que me nomeou, a Câmara dos Deputados convocou para explicar como estava nomeando um pastor para aquela função. Nem olharam o seu currículo. Lógico, isso é preconceito de índole religiosa. Eu sendo professor titular, que é o grau máximo que se pode atingir no magistério no Brasil. É o grau máximo, mas chega lá e diz, pastor, tal, tal. Agora, o que é que nós podemos esperar enquanto cristãos? E isso, eu tenho dito e reiterado às vezes na igreja, se você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Nós vivemos num mundo que é contra o cristianismo. O comunismo ideológico é anticristão. As ideologias, todas elas, feminismo, LGBTismo, negrismo, indigenismo, todas essas ideologias são contra o cristianismo, querem sequestrar as pessoas, sequestrar e dominar o pensamento delas. Então, o que eu demonstro ali é exatamente que nós temos que ser livres. É uma palavra de libertação. Agora, se me persegue, estou nem aí. É claro, isso é bom. Se não houver algum tipo de perseguição, é que nós devemos ter cuidado. O sinal vermelho acende. O pastor disse que o Wesley, John Wesley, fazia três dias, que nada acontecia com ele. Ele é a cavalo, aí ele desceu do cavalo, levantou as mãos do céu e começou a orar. Senhor, o que está acontecendo? Aí alguém viu ele orando e jogou uma pedra. Quando a pedra bateu nele, ele agradeceu. Obrigado, Deus, por comprovar que eu estou no caminho certo. E isso é a mais pura verdade. Bem-aventurados somos nós quando perseguidos por amor ao nome dele. Às vezes, muitos cristãos, eles realmente enfrentam perseguições e acham que estão mal com Deus. É muito comum, e isso eu observo no tempo que eu estive na cadeira acadêmica, nós éramos em três na sala de aula. E é interessante como o posicionamento muda até a configuração da sala. Nós tínhamos um professor que ele era muito depravado. E era um professor que a classe gostava dele, por ser uma matéria de comunicação. Então, a galera se empolgava com ele. E nós éramos em três na sala de aula, mas muito concisos. E as nossas notas realmente faziam valer a nossa fé. E ali, uma certa vez, ele chegou na sala de aula e ele começou a mudar o comportamento dele. Aí ele explicou o porquê da mudança. Ele disse para a sala de aula, eu não consigo me sentir mais à vontade aqui com vocês, como eu me sinto à vontade à noite. A vontade era para falar os palavrões. E aí, um aluno perguntou por quê? Ele disse porque a influência dos evangélicos é grande aqui na sala. E éramos só em três, a sala era de 40. Ou seja, quando um cristão se posiciona, você tem a oportunidade de ver aquele ambiente ser mudado. De ver a sala de aula, ver a cadeira universitária, a sua empresa, a loja em que você trabalha ser mudada. É o posicionamento, a maneira de você se posturar. E o seu testemunho de vida faz com que quem esteja perto de você seja impactado pelo que há em você. E como diz Pedro, ele fala que a mulher, muitas vezes, ela ganha o marido só com o testemunho, sem palavras. Então, é importante você que me assiste agora e assiste Tassos, comece a entender. A perseguição faz parte do projeto. Não é à toa que há um ditado que diz que céu de brigadeiro não forma bons pilotos. Mar Calmo não forma bons marinheiros. Então, é importante essa agitação. Tassos, me diga mais. O que que, atualmente, você que é líder, é pastor, tem pregado essa mensagem dentro da sua igreja, da sua congregação? O que que tem acontecido? Você tem visto discípulos desse seu pensamento, dessa sua forma de se posicionar? Porque a gente observa que, pelo menos é uma análise que eu faço, não julgando, mas existem muitos pastores que não se posicionam em termos da defesa cristã, da defesa da fé, em termos também do conservadorismo. Você tem visto discípulos vestirem essa camisa, essa toga com você e irem para o embate? Sim, lá na igreja nós formamos os jovens de maneira muito efetiva. Lá na defesa da fé nós deixamos claro, o comunismo é uma ideologia dos satanais. O comunismo ideológico é uma ideologia dos satanais. Há várias portas de entrada para essa ideologia que levam, no final das contas, ao anticristianismo, levam a uma alma perdida. Eles não querem apenas o nosso cérebro e o nosso coração, eles querem também a nossa alma. Então, as pessoas são treinadas para se posicionarem de maneira articulada, inteligente. Não é por acaso que no mundo aí você tem de cada quatro cristãos, três abandonam o cristianismo quando entra na universidade nos últimos anos do ensino médio, porque não conseguem dar respostas articuladas e inteligentes aos desafios que enfrentam nesses ambientes. Então, os jovens são treinados, nós treinamos. Esse mês, agora mesmo, nós teremos um evento lá sobre a confiabilidade das escrituras. Nós já tivemos um evento contra o feminismo, contra a ideologia de gênero, contra todas essas ideologias de índole, de origem satânica, anticristã. Agora, o problema que tem é que muitos pensam que o comunismo é contrário ao capitalismo. Eu tenho dito, não, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo. O que Marx previu não ocorreu. Então, os sucessores de Marx, em especial Antônio Gramsci, fizeram uma mudança na visão do comunismo, porque Marx achava que a ação na infraestrutura material e econômica geraria uma superestrutura ideológica correspondente. Isso não ocorreu. O que Gramsci diz é o seguinte, vamos atuar na ideologia. Então, a partir daí que você tem todos esses movimentos ideológicos que tem, por fim, descristianizar o Ocidente. Então, na igreja, nós somos claramente anticomunistas. Nós somos contra essas visões. Agora, tem muitas pessoas que imaginam que se colocam de maneira em cima do muro. Eu acho que não é o momento. É o momento de posicionamento. Nós temos que salvar os nossos jovens. Estava até conversando com o irmão aqui. Não é apenas uma questão intelectual. É uma questão real. Eu viajo muito por aí, como o senhor viaja também. Eu tenho certeza que a sua experiência é a mesma. O senhor chega em algum lugar aí e você vê pessoas que são piedosas, praticamente chorando por conta dos filhos que estão afastados. Os filhos que se envolveram com ideologias tais e tais. E nós vamos ficar parados? Eu vejo que existem pais que viraram reféns dos filhos. E esse tipo de comportamento, onde o filho dita as regras, é um comportamento que realmente gera uma série de problemas na sociedade. E faz com que o Estado queira interferir na criação dos filhos. Falando um pouquinho sobre isso, tem um vídeo seu, onde você fala sobre algumas atividades propostas do Estado para transformar a intelectualidade das crianças, ou até mesmo atividades socioemocionais. E isso, o senhor deu um alerta falando sobre essa situação. Fale um pouco para a gente. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo nas escolas, não só as escolas públicas, as escolas particulares. Existe hoje a tendência, a ideia de que a gestão socioemocional da criança deve ser feita pelo professor. Que conversa é essa? Quem tem que fazer isso é a família. Então existem vários grupos de gestão socioemocional que prestam serviço à escola. Vou dar exemplo de um aqui, para deixar bem claro. O chamado LIV, Laboratório de Inteligência de Vida. Eu fui ler o material do LIV. O material do LIV tem, eles têm uma parceria com outro grupo chamado MEMO. MEMO se escreve em homem ao contrário. A proposta é a de dizer a seu filho que a masculinidade é tóxica. Ou seja, acabar com a masculinidade. Existe uma outra pessoa lá que fazia uma relação com esse grupo. Quando eu fui assistir ao vídeo dela, uma tal de Jout Jout, eu nem conhecia muito bem quando eu fui pesquisar. O primeiro vídeo que eu assisti dela, ela dizia assim, olha, o inferno não existe, não é um lugar real. Se você está triste, você está no inferno. Se você está alegre, você vai para o céu. Então é isso que você quer para os seus filhos, que eles sejam doutrinados desde a mais tenra idade até sair da escola com essas disciplinas. E eu estou falando de disciplinas claras de gestão socioemocional. Sem falar que todas as outras são apresentadas também por vieses comunistas. Então nós temos que estar claros quanto a isso. Presta atenção, uma criança e um adolescente, eles não têm uma elaboração intelectual para resistir. Então eles são atacados daqueles impulsos primitivos, que são o impulso da sexualidade. É por isso que eles são atacados principalmente por áreas como ideologia de gênero, etc, etc, etc. Porque são portas de entrada, a ideologia de gênero é a porta de entrada para o anticristianismo. Todo mundo que vai para a ideologia de gênero acaba sendo o quê? Feminista, antinatalista, antipatriarcalista, vegano, acaba sendo vegano. É verdade! Acaba trocando o pai nosso pela mãe terra. Daqui a pouco a natureza é o Deus. Então cria um panteísmo vestido ou embalado por um embrulho de... É um tupiniquim. É como se fosse um anticristianismo envolvido por um embrulho de panteísmo tupiniquim que vai afastar a pessoa de Cristo. E no final os pais querem isso, então os pais tentam se posicionar. Família e igreja são os dois maiores obstáculos. Os arroubos do comunismo ideológico. Se a família não se posiciona e se a igreja não se posiciona, as crianças se tornam presas fáceis. Então existem essas estruturas nas escolas para fazer com que os filhos sejam cooptados e levados para esses caminhos. Vamos lá. Como é que o senhor analisa o papel do pai e da mãe na sociedade moderna hoje em dia? A exemplo, o senhor é pastor. E eu como pastor às vezes, chegam alguns pais dizendo, pastor ore pelo meu filho. Porque o meu filho está com problemas. Geralmente, antes de orar, eu tenho uma boa conversa, porque muitas vezes é como Jesus fez em Marcos 9. O problema era o garoto que sofria de crises de epilepsia, mas a raiz do problema era a incredulidade do pai. Atualmente, você tem acompanhado, tem visto que é assim que funciona? Sim, é verdade. Até uma pessoa que diz assim, que os problemas das crianças são, se você for se aprofundar, são problemas dos pais. A família muitas vezes tem que deixar de exercer o papel que Deus quer que ela exerça. A família tem feito isso, tem terceirizado a educação. Olha, quem educa não é a escola. A pior instituição da face da terra para educar uma pessoa se chama escola. A escola serve para ensinar. Quem educa são os pais. A escola não tem que falar sobre questões de moralidade, de sexualidade, dizer o que é certo e o que é errado. A escola tem que falar sobre português, matemática, química, história. Todas essas questões de índole, de comportamento que devem falar são os pais, mas os pais querem terceirizar. Isso acontece às vezes de maneira até que não é nem má vontade dos pais, mas é falta de conhecimento. Conheço uma das melhores escolas protestantes do Brasil. As mães queriam contratar uma especialista em sexualidade para falar para crianças de 15, 14, 15 anos. Que conversa é essa de chamar especialista em sexualidade para falar para uma menina de 14 anos o que é sexualidade? O que essa pessoa vai falar? Quem tem que falar são os pais. Então nós temos muitas estruturações nas escolas com o fim de dominar e perverter e cooptar os jovens. Posso dar um exemplo bem simples aqui? Claro. Uma coisa clara. Veja bem. Às vezes a criança, ela aprende em casa que um determinado comportamento é o certo. Na escola ela vai aprender que outro comportamento que é o certo. Aí na avaliação da escola, que era para tratar de questões intelectuais, vai tratar dessas questões comportamentais. Aí a família diz assim, meu filho, mesmo você sabendo que o certo é como eu lhe ensino, marque que na sua prova, assinale na alternativa lá da sua prova, o certo de acordo com o que a professora está dizendo. Porque você, para você, terá nota boa. Quando o pai faz isso, você está empurrando seu filho em um despenhadeiro. Porque a criança, quando ela é induzida sutilmente a se comportar de uma forma diferente do que ela sabe que é o certo, isso cria na cabeça da criança a chamada dissonância cognitiva. E o centro de moralidade da criança não fica onde está. Esse centro tende a mudar para justificar a ação a qual ela está sendo induzida a fazer. Então o pai tem que dizer o quê? O mínimo, meu filho, se você for induzida a marcar uma alternativa errada da forma que eu lhe ensino, pode marcar uma alternativa errada. A gente vai comemorar quando sair daqui. Então tem que ter cuidado. Teatro na escola é a mesma coisa. Dramatização na escola. Você ensina seu filho, olha, o casamento é o homem e a mulher, aí você vai para a dramatização, a criança com o casamento de outra forma. A criança não é para participar disso. As famílias lá da igreja são orientadas a irem às coordenações da escola e dizerem assim, olha, toda vida que houver qualquer ação aqui, como por exemplo, disciplina de gestão socioemocional, livre, projeto de vida, esses nomes assim, você vá, pegue seu filho antes da aula e ele não vai assistir isso. A minha orientação é essa. Não vai assistir isso, porque quem faz a gestão socioemocional do seu filho é você. Outra coisa que tem, tem coisas que não são verdade, por exemplo, adolescente é rebelde. Quem já se viu? Onde é que tem isso? Por que a gente tem que aceitar que adolescente é rebelde? Por que a família tem que aceitar que seu filho adolescente seja rebelde, senão ele tem um problema? O certo é ele ser rebelde? Não. O certo é ele seguir o pai, escutar o pai. Rebeldia é o que está errado. E hoje, pastor, conversando até com uns casais amigos próximos nossos, que têm filhos pequenos, tem um novo conceito que estão falando. O menino de dois, três, quatro anos está com a história agora de dizer que a rebeldia é adolescência precoce. Porque o menino começa a ter opinião, é adolescência precoce. Por quê? Tem que aceitar que o menino seja rebelde. Na minha época, essa adolescência precoce se era tirada no chinelo. Pois é. Eu até postei no Instagram hoje uma menina falando sobre o poder da mãe, que é a chinelada. Sim. O papo está muito bom. Cafézinho. Vamos tomar o nosso café. Você que está nos acompanhando agora, Family Cash, começou a assistir agora pela nossa TV. Que Deus te abençoe. Se perdeu o início e está empolgado com o que está ouvindo. Entre no YouTube e assista completo. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Porque estamos falando sobre chamado, estamos falando sobre posicionamento, Estamos falando sobre ser conservador e conservador não apenas na teoria, mas sim na prática. Estamos falando sobre ser cristão nos tempos atuais. E isso difere muito do que muita gente entende do que é o cristianismo. Eu chamo de cristianismo agridoce. É aquele cristianismo como bem o professor falou há pouco. Vegano. É aquele vegano que come sanduíche com molho de barbecue. Então, molho de churrasco no sanduíche vegano. Então, está na hora de você entender o que Deus quer que você faça. Professor, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre chamado. O que o senhor entende sobre ser chamado? Até porque a gente sabe que Deus não escolhe capacitados. Mas ele capacita os seus escolhidos. Só que existem muitas pessoas hoje exercendo uma posição de liderança. Seja um reverendo, um pastor, um obreiro, alguém que faz parte de uma igreja. Diz, eu tenho chamado de Deus. De repente, se plana um versículo. Comer as palavras na internet. O vídeo viraliza. A pessoa já se sente o rei da cocada preta. E a gente sabe que não é assim. O cristianismo, ele expandiu com Paulo. Porque Paulo, ele fazia, de fato, ele é um verdadeiro apologeta. Era alguém que se preparou para executar aquilo ao que foi chamado. Hoje em dia, existem muitas pessoas que são chamadas. Mas estão deixando de lado essa relevância importante de mergulhar nas escrituras. E também de aprender nas cadeiras universitárias. Sobre uma matéria que muito, talvez, seja importante. Ou que ela ama. E vão mais além. No passado, se dizia, olha, quem é chamado por Deus. Tem que deixar o estudo de lado. E se dedicar somente ao estudo da palavra. Como é que o senhor vê esse posicionamento? Começando pelo final, é claro que Deus não quer que nós o amemos com nosso coração. E deixemos o cérebro lá de fora da porta. Quando Jesus de Nazaré, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Toda a sua capacidade intelectual. A compreensão intelectual de quem é Deus, da pessoa de Jesus Cristo. É, inclusive, um pressuposto lógico para que nós cresçamos em amor por ele. Como é que nós podemos amar aquele que não compreendemos? A fé cristã é uma fé que pensa. Existe um mandamento, inclusive, que diz isso. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, a escritura diz. Santifique o Senhor e o seu coração esteja sempre preparado para responder a quaisquer que vos pedia razão da esperança que há em vós. Esse nome responder, que é um termo até em grego é apologia, de onde inclusive vem apologética, é um nome que é um termo jurídico no direito processual grego. Quer dizer, apresentar a resposta, o que no direito processual brasileiro seria uma contestação. Quando você é acionado, você tem que saber o porquê você crê. Então, assim, Deuteronômio 29, que as pessoas levantam, né? As pessoas só param na primeira parte. Deuteronômio 29, 29, diz assim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aí param por aí, mas depois continua. Mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que compramos as palavras dessa lei. Então, Deus se revelou a nós. Nós podemos compreendê-lo pela inteligência. Não é que a mente finita não consegue dominar a mente infinita, mas só consegue dominar a parte que a mente infinita voluntariamente se revelou. Então, o exercício do cristianismo é um exercício intelectual também. Sim, não é apenas. A fé leva além do intelecto, mas ela não é contrária ao intelecto. Não há uma relação de oposição. A fé leva além, mas ela não é contrária ao intelecto. O próprio Paulo, que era um grande intelectual, um homem que foi treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Léo, que era o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Paulo, que era um gênio, um filósofo de envergadura, o homem poderia exercer qualquer papel em Roma. A conversão dele foi uma conversão muito espiritual. Literalmente, ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. Então, nós temos essas duas dimensões para exercer. Lá na igreja, nós sempre dizemos, nós somos construídos sob dois pilares. O crescimento em conhecimento da palavra de Deus e também o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. É a palavra e o Espírito. O Evangelho é o Evangelho de poder. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos crescer intelectualmente. Aliás, o cristianismo é por si só um sistema de crescimento intelectual. As escolas dominicais foram criadas para ensinar o povo a ler. E, pastor, eu vou adiante. Eu, pessoalmente, eu acredito que o senhor também, eu, pessoalmente, não conheço nenhum cristão burro. Nenhum. São todos extremamente articulados a um crescimento intelectual quando a pessoa se debruça no cristianismo. E nós nos fechamos contra isso. Ficamos com medo da universidade. A universidade foi criada como... As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a Igreja. Newton, eu sempre digo isso, Isaac Newton, que foi o maior cientista que já pisou sobre a Terra, as pessoas dizem que é Einstein, mas eu não acho que... Embora Einstein não seja ateu, mas Newton foi o maior cientista que já viveu sobre a Terra, que eu digo assim que ele desenvolveu a física até um determinado ponto, que a matemática existia e não dava mais conta, aí ele teve... Ele parou o quê? Ele fez o quê? Ele passou para desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito de matemática, ele tem desenvolvido tudo. Quantos dos cristãos sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Não quer dizer que eu concordo com tudo que ele escreveu sobre a Bíblia, não. Sim. O que eu quero dizer é que o espaço da preocupação intelectual dele, o que ocupou a mente do maior cientista que já pisou sobre a Terra, foram as escrituras. Então a natureza, de acordo com a carta aos romanos, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a muitas características de Deus. Então as coisas criadas são revelação de Deus e as escrituras são revelação de Deus. Os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo ali, escreveu cerca de 40 autores, 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 1.500 anos. Aquilo é uma revelação profunda de Deus. Então nós temos que, como é que nós entendemos as escrituras? Por esforço intelectual. A teologia é o debruçar intelectual sobre a revelação especial de Deus. Então não há oposição. Os homens mais inteligentes do mundo, inclusive, em sua maioria, foram cristãos. E a gente está negligenciando isso. No Brasil a gente sofre o quê? A consequência de um comunismo ideológico que tomou conta da universidade e da mídia e hoje está querendo tomar conta da igreja, tomou conta da universidade e da mídia e as pessoas pensam que ser cristão é abrir mão do seu intelecto quando é exatamente o contrário, é potencializar o intelecto. Fato e verdade. Você que está acompanhando o FamilyCast, estamos conversando com o professor Dr. Tassos Licurgo, ele que leciona a disciplina de artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um cristão conservador, já atuou no IFAM. Foi. No IFAM. Vamos falar um pouquinho de Estado. Você disse que foi muito perseguido. Mesmo na sua nomeação, houve uma certa perseguição ideológica, podemos dizer assim, pelo fato de você ser pastor e desprezaram o seu currículo. Mas como foi a sua atuação, o seu desenvolvimento cooperando com o Estado? Na minha nomeação para o IFAM, não houve desprezo do currículo porque as pessoas que nomearam sabiam. Mas a parte da mídia é absolutamente gritante contra o cristianismo. Isso é claro. Você pode botar aí no Google, pastor, Tassos, IFAM. Você vai ver inúmeras coisas, como o pastor fala pastor, tudo pastor. Ou agora mesmo, recentemente, alguém disse. É um absurdo que no IFAM tenha um pastor exercer uma função. Por quê? O macumbeiro pode? O espírita pode? Por que o pastor não pode? Então, há um preconceito religioso muito grande. Eles só aceitam a diversidade que seja a diversidade, repito, da mesma coisa. Então, há um preconceito muito grande. Agora, por que há esse preconceito contra o cristianismo? Porque é no ambiente do cristianismo, na família e na igreja, que nós temos a resistência principal contra as ideologias comunistas utilizadas pela esquerda para dominar as pessoas. O identitarismo, colocar as pessoas em categorias para dominá-las. O índio, por exemplo, é colocado na vala do indigenismo e um grupo pequeno de antropólogos querem dizer como é que o índio tem que pensar. Eu estive agora mesmo na fronteira, Brasil, Bolívia e... Não, Brasil, Bolívia não. Brasil, Colômbia e Peru, na tríplice fronteira, na cidade de Letícia, na Colômbia. Eu estive lá, cheguei lá para falar para os índios e o que eu dizia lá nos índios? Olha, o que os índios têm que plantar? O que os índios quiserem plantar. Os índios têm que aprender em que língua? Nas línguas que os índios quiserem aprender. Por que você vai forçar uma comunidade indígena a aprender em Tikuna Maguete, por exemplo? Se eles quiserem, tudo bem. Mas se eles não quiserem, eles têm o direito de aprender em português e espanhol. Porque só atravessar um quebra-mola é a Colômbia, você fala espanhol. Então você vai condenar a pessoa a falar só aquela língua dela em uma comunidade bem pequena. Então, assim, você está dominando aquele povo? Dominando aquele povo? Aquilo é uma escravidão. O cristianismo chega ali e liberta. O cristianismo liberta a pessoa dessa escravidão. No momento aí em que você tem 75% da população de Atenas de escravo, 50% da população de Roma de escravo, você tem aquela passagem ali na Carta aos Gálatas, né? Que não há homem, nem mulher, escravo, nem livro, judeu, nem grego. Todos são um em Cristo Jesus. Então o cristianismo liberta, ele dá uma unidade independentemente da exterioridade que a esquerda quer utilizar para aprisionar o ser humano. Você acha que conseguiu fazer um trabalho louvável pelo tempo que esteve no IPHAN? Eu fiz o máximo que podia, havia outras coisas que poderiam ser feitas, mas a estrutura é muito difícil de ser feita. Eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, nós registramos com patrimônio imaterial as matrizes tradicionais do forró, mas as consequências desse registro não foram as que eu queria. Tudo terminou em uma festa, tocando sanfona, mas não é isso. Por que eu quis registrar as matrizes tradicionais do forró? Para valorizar uma característica que nós temos no Brasil, que é da mestiçagem. Nós somos um país mestiço que deu uma solução para a tensão racial que tem em outros países. Então nós temos que valorizar essa coisa única, belíssima, que nós temos, que é a mestiçagem. O forró todo mundo é um só. Então isso não é utilizado dessa forma. Era para ter sido feito. Porque é Gilberto Freire. Por que Gilberto Freire não é mais líder nas universidades? Aí vão seguir aquele outro Freire, que é horrível, que é o Paulo Freire. Troca o Freire com o Y pelo Freire com o I de Paulo Freire para destruir as pessoas. Então assim, a gente faz o que pode, tenta fazer o que pode, mas não há um entendimento do que precisa ser feito para mostrar um outro caminho. Porque, olha, quando nós éramos criança, eu tenho 47 anos, o senhor deve ter 30 e pouco. Eu, 38. 38. Quando eu era criança, eu escutava assim, nós somos um povo mestiço. Hoje em dia ninguém aprende mais assim. Por quê? Porque a mestiçagem é um elemento que eu tentei desenvolver, tentei enaltecer. Nós somos índio, ou até nós temos a influência europeia, africana, indígena. Nós temos a influência de vários países, vários povos. Nós conseguimos dar uma solução para isso. E isso que é a coisa mais bela que nós temos, nós não enaltecemos. Então, no trabalho do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por mais que nós tentássemos fazer algo assim, não havia o entendimento mesmo da direita. Porque a direita é, em grande parte, anti-intelectualista. A direita do Brasil tem que se tornar o quê? Uma direita intelectualista, que entenda o que está por trás. Para que nós possamos, de fato, defender a diversidade. O que é interessante que a gente quer é a diversidade. A gente não quer um discurso de uma só nota, de um só tom. A gente quer um discurso diverso, onde tudo é possível. O verdadeiro livre-arbítrio, né? O verdadeiro livre-arbítrio. É o direito de escolha. Direito de escolha. Até Deus respeita o livre-arbítrio. E no cristianismo, e repito, é que isso ocorre. Qualquer posição no cristianismo é aceita. Hoje mesmo eu publiquei um negócio horrível. Horrível. Um discurso, né? Eu não vou nem ter coragem de repetir aqui o que disseram lá sobre Jesus Cristo. Qualquer outra pessoa que tivesse sido colocada no lugar de Jesus Cristo, aquilo não teria acontecido. Bastava ser, sabe o quê? Um índole, uma mulher, um nordestino, um negro. Qualquer coisa que colocasse ali ia se vitimizar. Mas por que Jesus Cristo pode e mal ou menos não pode? Então, assim... São situações que, de fato e verdade, a gente sabe que acontecem, infelizmente. E nós somos essa voz dissonante que tem que realmente... As pessoas dizem assim, Jesus não precisa ser defendido. Mas por que não? Ora, se aqui eu estou nessa terra, o senhor como advogado, o senhor se coloca à disposição para defender um cliente, é fato que ele é senhor, mas ele tem prazer na oferta de Abel e ele rejeita a oferta de Caim. Ele viu matéria produtiva em Abel e viu matéria improdutiva em Caim. Então, está aí você, que é um cristão, que estuda, está na universidade, está na escola e, de repente, tem se escondido debaixo das carteiras, quando o assunto é a defesa da sua fé. E eu até entendo, pois muitas vezes você se sente vulnerável por falta de conhecimento e isso traz o sofrimento. E muitas vezes o cristão diz assim, pronto, eu não estudo porque não há quem me ensine. A grande verdade é que todos os dias você tem à disposição as escrituras sagradas. Não ceste de meditar no livro desta lei. Se você aprender a meditar nele de dia e de noite e ter boas referências, você não pode beber água de qualquer cisterna. Você tem que ter boas referências. Você vai se tornar um cristão produtivo em meio a esse mundo improdutivo. Tarsus, antes da gente, o tempo é curto aqui. Tem muito pano para a manga, como eu disse desde o início. Mas antes da gente encerrar, me fala um pouquinho família. Um dos principais pontos que nós tocamos aqui foi família. Você é casado, tem filhos. Me fala um pouquinho da sua família. Sou casado, minha esposa é essencial na igreja. Se não fosse, inclusive as pessoas por aí, tem algumas que não valorizam tanto as mulheres. Sim. Jesus, quando ressuscitou, a primeira turma que foi lá foi o sítio de oração. Foi o sítio de oração. É, corajosa. Foram as mulheres. Minha esposa é advogada, mas trabalha voluntariamente para a igreja. Ela é essencial na igreja. Tenho dois filhos. Meu filho mais velho já tem 19 anos e tem uma filha de 15 anos. E no meio tivemos uma filha que já está nos braços do Senhor, que faleceu. E é interessante que lá no livro de Jó, isso é muito interessante. Quando nós lemos o começo do livro de Jó, vai dizer assim, né? Que Jó teve tantas juntas de bois, tantos jumentos. Aí tem sete filhos e três filhas. Sim. Aí lá no final, lá em Jó 42, em Jó 42, 10, a Bíblia diz que Deus dobrou tudo. Jó perde tudo no curso do livro e no final, em 42, 10, diz que Deus dobrou tudo. Aí você vai ver com quanto ele ficou. Se antes, no início, Jó tinha, por exemplo, 500 juntas de bois, o livro diz que ele tem mil agora. Ficou com mil. Se antes ele tinha mil jumentos, vamos dizer assim, a Bíblia vai dizer que ele tinha dois mil. Mas é interessante que a Bíblia dizia antes que ele teve sete filhos e três filhas. E lá no final, em vez de dizer quatorze filhos e seis filhas, ele repete o número. Sete filhos e três filhas. Por quê? Qual é a diferença dos filhos para as outras coisas que ele perdeu? Porque os filhos que morrem, nós não os perdemos. Estão no braço do Senhor. Se é para duplicá-los, você tem que dar o mesmo número. Porque se você der duas vezes o número que você tinha antes, você triplicou. Então, as escrituras são um bálsamo para a nossa alma, né? Nós sabemos que os filhos que morreram estão nos braços do Senhor. E isso é muito relevante porque isso faz com que nós vejamos a vida de uma perspectiva diferente. Da perspectiva da eternidade. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos, pastor, é não perder essa perspectiva da eternidade e não sermos sugados para a naturalidade do mundo. A materialidade, né? A materialidade. Nós temos que ver o mundo, nós somos seres sobrenaturais. Então, o chamado, inclusive, voltando àquela pergunta, o chamado é um chamado de trazer a sobrenaturalidade, a perspectiva da eternidade, Jesus Cristo, trazer a luz para o mundo em trevas. A esperança para o mundo desesperado. Eu sempre tenho a dúvida de por que que após a nossa conversão, nós não éramos imediatamente arrebatados para o céu. Eu pensava assim, logicamente, né? Assim, com todo respeito para o Senhor, né? Mas eu pensava, Deus, por que que a gente está vivendo? Eu entreguei minha vida ao Senhor, era para ser arrebatado. Por que que continuamos aqui? Após a nossa conversão, até a nossa morte ou a volta do Senhor? Por quê? Porque nós temos algo a fazer. Todos temos um chamado, que é proclamar Jesus Cristo para esse mundo necessitar. Muito bom. E os seus filhos são efetivos no ministério? Lhe ajudam? Estão nessa parte de... Seu filho de 19, acho que já está na universidade, ainda não? Como é que está? Meu filho de 19 anos, ele é formado já em comércio exterior e está no quarto ano de direito. Começou cedo. Minha filha, 15 anos, está na escola ainda, né? Está vendo o que é que vai fazer. Todos os dois são extremamente envolvidos no ministério, em várias áreas. Meu filho lidera a parte do grupo lá de jovens menores. Minha filha atua no ministério infantil. Eles são envolvidos em várias áreas, várias áreas. Eles são intelectualmente muito instruídos nessa parte intelectual também, para fazer a diferença no lugar em que estão, na escola. Interessante que ela estava... Minha filha estava numa aula, ela contou, né? Ia ter uma aula sobre marxismo. E ela levou um livro lá de Mises, que é um livro contra o marxismo. E estava lendo o livro lá. E o professor viu, ah, você lê isso? Não leio, tal, 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 tal. E isso mudou a aula do professor. O professor foi falar a aula, mas sabia que tinha pessoas com os argumentos e começou a ponderar um lado ou outro. Então, assim, nós temos que formar jovens que são capazes de... Luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Como dizia Spurgeon, né? Nós somos o sal da terra, não somos o caramelo da terra, não. Então, assim, não só os meus filhos, graças a Deus, mas os jovens da igreja são todos formados para ir dessa forma. Da igreja que eu sinto como pastor e muitas outras igrejas também que são posicionadas, como a igreja do Senhor e tantas outras, não é? Então, assim, são jovens que vão para o mundo para proclamarem a verdade no mundo e que insiste na mentira. A verdade, para nós, é um conceito muito precioso, porque não é apenas um conceito para nós cristãos. A verdade é mais do que um conceito. A verdade, na realidade, é uma pessoa. É Jesus Cristo. João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em grego é o caminho rhodas, vida zoe, e verdade é a letea, que é exatamente o mesmo termo sobre o qual a civilização mais inteligente do mundo, que era da Grécia Antiga, havia se debruçado por séculos. E Jesus diz, eu sou esse conceito. que vocês estão procurando. Eu sou a verdade. E nós não podemos negligenciar o fato de que estamos diante da verdade. Em João, capítulo 18, no verso 38, Pilatos tem a maior oportunidade perdida da história da humanidade. Ele pergunta o que é a verdade para Jesus Cristo, que é a própria resposta. Ele faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer, o que é a verdade, e faz para a própria resposta, que é Jesus Cristo. E as escrituras dizem, ele se vira e vai ter com os judeus. Não espera a própria resposta se manifestar. Nós não podemos ser Pilatos, hoje em dia, negligenciando o fato de que estamos diante de Jesus Cristo, que é a resposta, e nos virando e nos direcionando para outras ideologias. ensina o menino no caminho que se deve andar e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Ensinar não é apenas levá-lo à igreja e esperar com que também a igreja, de alguma certa forma, se responsabilize pelas suas atitudes nefastas em casa. Portanto, é a junção do conhecimento de Deus pelas escrituras, aquilo que a igreja, de fato e verdade, tem o seu papel, seja no departamento infantil, ou seja no culto de adolescentes e de jovens, mas o seu papel como pai e como mãe é imprescindível para que o seu filho realmente ele possa pensar fora da caixa e dentro das escrituras, para que ele possa fazer a diferença. A Bíblia nos fala que Eliseu estava sendo discipulado por Elias e em todas as cidades, antes de Elias ser arrebatado, alguns jovens tentavam desvirtuar a Eliseu, dizendo, olha, o seu senhor será tomado pela sua cabeça. E ele dizia, eu sei, calai-vos. Isso é a prática, a prática real do aprendizado. Quando você sabe o que Deus tem para você, independente daquilo que alguém tente lhe desvirtuar, você continua firme no teu chamado, você continua firme no teu propósito, você continua exercendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Talvez você diga assim, mas eu não me sinto tão preparado quanto vocês, pastores, para levar o evangelho de Cristo. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, comece a semear essa fé. E você vai correr risco. C.S. Lewis declarava que somente um risco real prova a veracidade da nossa fé. Corra riscos. Ah, mas e se eu me sentir envergonhado? No outro dia você se prepare ainda mais. Mas não leve isso para o lado pessoal. Leve isso como um desafio da sua vida. Eu joguei futebol há muito tempo. E quando a gente perdia uma partida, isso não me deixava triste. Isso fazia... Eu tinha comigo. Eu vou me preparar a ponto que eu vou melhorar. E eu vou vencer a partida. E quando a gente tinha revanche, aí que era gostoso. Porque geralmente, na revanche, o time que ganhou está mais relaxado. E quem apanha nunca esquece. O time que perdeu e estava mais ligado. E a gente já sabia estudar os adversários. Então, se você está numa sala de aula com um professor, que você vê que ele gosta de tirar piada, estude ele. Eu me lembro de uma ocasião desse mesmo professor. Que ele disse que não tinha tranquilidade de falar como ele falava à noite por causa da influência dos evangélicos. E eu pedia sempre uma oportunidade. E eu falava de Jesus na sala, com os amigos. E uma certa vez, eu cheguei na sala dele, ele estava chorando. E ali eu semeei no coração dele. E ele se debruçou e dizendo, olha, eu admiro vocês. Eu já tive a oportunidade de frequentar e se abriu, fiz uma oração por ele, levei um livro e a semente foi semeada. Então, não perca a oportunidade. Porque Deus te colocou na embarcação como colocou a Paulo. E Paulo tinha a convicção, porque o anjo do Senhor havia falado com ele que ninguém ia se perder. E quando você tem essa convicção, no momento onde todos estavam preocupados com o euroquilão, Paulo disse que eles deveriam sentar e deveriam se alimentar, porque eles não iriam morrer. Essa certeza só tem quem está em Cristo. e esse é o nosso desejo para a sua vida. Professor, muito obrigado pelo bate-papo. Que Deus te abençoe muito. Nos falta tempo de falar sobre vários assuntos. Queria perguntar sobre a Universidade Oral Roberts, que é uma universidade que eu admiro muito. Um livro que virou uma chave na minha cabeça foi o livro Ainda Fazendo o Impossível. Não sei se você já leu do Oral Roberts. E aquele livro mexeu muito comigo. E até hoje, sempre quando eu tenho a oportunidade de folheá-lo e de reler o livro, eu vejo o que Deus quer fazer através de nós e por nós. O missionário R.R. Soares, meu líder, ele diz algo importantíssimo, parafraseando Oral Roberts. Ele diz que a universidade ela mexe com o ser humano e quando você se torna intelectual, você consegue de fato e verdade chegar a um patamar que uma pessoa que não desenvolveu isso não chegaria. Principalmente no que diz respeito a levar a mensagem da fé. Eu digo que é importante falar, mas também é importante falar bem. Isso lhe torna relevante e faz com que até o ateu, mesmo que ele não concorde, ele diga eu preciso ouvir essa pessoa. Porque a forma que ele se expressa, o jeito que ele fala, os argumentos que ele tem realmente me fazem estudar um pouquinho essa pessoa. E é isso que eu vejo no amigo. Que Deus continue lhe usando, que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue levantando discípulos do seu ministério e que a cada dia o senhor chegue mais longe. Essa é a minha oração. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. De fato, somos todos chamados para proclamar a verdade. Os intelectuais têm essa característica, mas também tem pessoas que são chamadas de outra forma. Eu estava na Guatemala, nos lugares mais perigosos ali da Guatemala e com segurança, com tudo. E eu vi um rapaz lá no meio de uma praça perigosíssima, sozinho, proclamando a verdade, dizendo assim, ele morreria nem que fosse por um só pecador. ele morreria nem que fosse por um só pecador. E aquele ministrou muito o meu coração, dizendo assim, olha, se você ainda não está preparado e você está preparado, você busca o que Deus tem para você fazer. Uma só frase, é uma ministração profunda que ministrou profundamente o meu coração numa praça dos lugares mais perigosos do mundo. Então, assim, nós temos que ser fiéis ao que Deus coloca agora no nosso coração. Temos que ir adiante. Deus usa pessoa do jeito que ela for, desde que ela esteja com sinceridade no coração e seja obediente ao seu chamado. Essa é a maravilha do Evangelho. Até eu escrevi um livro que eu botei no início, o Evangelho, as escrituras são profundas o suficiente para fazerem parte da preocupação intelectual de um filósofo durante toda a sua vida, mas também são simples o suficiente para serem entendidas por uma criança. Essa é a maravilha que Deus nos proporciona. O Kenneth Hagen, ele disse em uma de suas pregações chamada Três Fases do Ministério, que ele estudou tanto as escrituras para que ele pudesse falar de uma maneira fácil que até uma criança pudesse entender. Então, essa profundidade de meditar naquilo que Deus te falou te traz leveza naquilo que você fala e compreensão em quem ouve. Não há ruído nessa comunicação. e há um detalhe o missionário R.R. Soares que é um dos ícones no Brasil sempre quando nós saímos para evangelizar as pessoas dizem assim eu gosto dele e a gente pergunta por quê? Porque ele fala de uma maneira que a gente entende. Então, é muito importante como ouvirão se não há quem pregue. Fale do jeito que as pessoas entendem. Se você é sertanejo fale do jeito que as pessoas vão entender. Pode usar o seu jargão popular não tenha vergonha nem medo do seu sotaque e nem se sinta discriminado porque alguém diz que você não tem o sotaque padrão de alguém que é intelectual. Fale do teu jeito fale da sua forma mas fale de Cristo porque Cristo é o único digno de honra de glória de louvor e de adoração. Vamos fazer uma oração? Eu quero orar por você agora que nos acompanhou chegou ao fim mas a bênção eu deixarei sobre a sua vida. Oremos então. Pai querido nesta hora te agradecemos porque o Senhor esteve presente do início ao final desse nosso bate-papo. Peço a ti ó Pai a bênção que enriquece não só a vida financeira desta pessoa mas enriquece a mente o coração o entendimento porque o povo sofre porque ele faltou conhecimento eu abençoo a vida de cada pessoa que nos acompanhou do início ao final e eu peço a ti ó Pai que haja jornada feliz a partir de então Senhor como eu havia orado antes do início do programa que o Senhor desperte aqueles que ainda não entenderam o seu chamado e que ó Pai daqui a algum tempo no corpo meu Pai desta publicação no Youtube ou até mesmo nos nossos privados nas redes sociais algumas pessoas digam ei a partir daquele dia uma chave foi virada na minha vida Senhor obrigado pela vida do professor pela sua família e que o Senhor continue usando ainda mais ele nessa defesa da fé como também a sua congregação e abençoe ó Pai a cada pessoa de uma forma inigualável dando a eles o entendimento e a visão em o nome de Jesus amém amém e amém